Música Os alunos já estão dentro das salas de aula realizando as provas e eu estou aqui com o Fabrício que é assessor do prédio 13 do Centro de Ciências Naturais e Exatas e a gente vai conversar como é que foi a movimentação dos alunos. Fabrício, tinha muita gente que chegou em cima da hora, muita gente chegou atrasada, bastante fila na hora da entrada das provas? Boa tarde, não, até que não. Como ontem, a maioria dos alunos quando nós abrimos os portões já estava presente aqui esperando para entrar dentro do prédio, então foi uma entrada bem tranquila. Então, diria que até mais tranquila que ontem ainda, porque hoje eles já sabiam em que sala que deveriam fazer o vestibular, então foi mais tranquila ainda que ontem. Em relação a ontem, teve muita gente que saiu no horário das 16 horas ou o pessoal ficou até o final? Olha, alguns já saíram às 16 horas, mas a maioria eu diria que saiu a partir das 17 horas. Até em relação aos outros vestibulares dos outros anos, eu acho que esse ano até a gente teve uma característica especial. Porque nos outros anos a gente teve mais salas que terminavam exatamente no último minuto. Esse ano até a maioria das salas terminou ali, os últimos candidatos saíram em torno das 18 horas. Então, tu diria que os alunos esse ano estão mais calmos, mas parece que bem preparados para esses três dias de prova? Eu não diria que mais calmos, mas talvez um pouquinho mais rápidos, né? A gente vai continuar acompanhando a movimentação dos alunos. Às 16 horas, os primeiros alunos podem já sair, já que já deu as duas horas de prova. Jocely Lima para a TV Campos na cobertura do vestibular 2014.